Agora vamos dar um pulo lá em Paranaíba, porque a polícia rodoviária apreende 155 quilos de maconha. Ah, erva mardita! Erva do satanás! Erva do cão! Que absurdo! Essa apreensão aconteceu na MS-240. O motorista receberia 10 mil reais, ou dinheiro bom, né? Mas não vai receber e vai ver o sol nascer quadrado. Alex Santos. E um homem de 62 anos foi preso por tráfico de drogas. Ele transportava 155 quilos de maconha em um caminhão na MS-240. O fato aconteceu por volta das 11 horas da última segunda-feira, aqui em Paranaíba. Conforme os policiais militares, durante a abordagem para fiscalização de trânsito pela MS-240, isso por volta das 11 horas, eles deram ordem de parada a um caminhão e V com estralhas de cor branca. A equipe de policiais verificou que o para-brisa estava contrincado e que, ao entrar à cabine, para tirar foto para anexar o alto de infração, foi sentido um odor forte, semelhante à maconha, momento em que os policiais localizaram tabletes da substância no interior da cabine, que, posteriormente, totalizou 155 quilos. Aos policiais militares, o condutor de 62 anos confessou que recebeu uma proposta de um desconhecido para levar a droga de Campo Grande até Paranaíba, pelo valor de 10 mil reais, e que, ao chegar na cidade, receberia um telepolema com informações para deixar o entorpecente aqui na cidade.